O deputado estadual Mário Mota decidiu inovar na definição de quais obras e ações serão beneficiadas com as emendas parlamentares impositivas do gabinete dele. Em plenário, o deputado divulgou que lançou um edital no último dia 10, abrindo possibilidade para que todos os órgãos e instituições estaduais e municipais e organizações sem fins lucrativos concorram às emendas impositivas para 2024. As emendas receberão projetos destes órgãos respeitando a legislação que estabelece 1% do orçamento do Estado no ano que vem para ser dividido entre os deputados, entre os 40 gabinetes. E nós entendemos que, respeitando todas as demais formas de encaminhamento das chamadas emendas impositivas, o nosso gabinete pretende distribuir essas emendas da forma mais equitativa, mais impessoal e o mais técnica possível. Portanto, nós estamos estimulando as pessoas que nos assistem a ingressarem no nosso site, deputadomariomota.com.br barra emendas e ali eles terão o digital deste edital com um passo a passo, que é muito simples. O parlamentar explicou o porquê decidiu promover esta inovação. As emendas impositivas é um dinheiro público e, como tal, precisa ser assim tratado com todo o respeito possível, ofertando uma equidade, uma justiça de participação, não só nas regiões relacionadas à votação que o deputado teve, com o devido respeito, mas a todo o Estado de Santa Catarina. As inscrições ficam abertas até o dia 22 de agosto. No dia 2 de outubro, o gabinete do deputado vai divulgar os projetos selecionados.